E aí Vamos tentar improvisar Vepá nunca mais improvisei Monostério O tempo vai provar que deixei cair o império Pique Isso é sério? Acho que seria alguma coisa Sim Tenho letras que brilham como as mil cópias de ouro Que na falta de luz iluminam o sítio onde moro A iluminação está garantida, o próximo álbum já está escrito E tem como título, mate o teu artista favorito Eu não o sinto, digo nem que isso crie conforto Não invejam, mas se acharem só Eu não me importo, rappers fiquem descansados Hoje vim sozinho, mas lembrem-se mesmo que a existência está a caminho DJ Kappa está no cubico A fazer mais um risco Sanguineiro está no cubico A escrever pro disco O raciocínio é o arsenal Não preciso de escolta Sozinho crio motivos que trariam Cristo de volta Pedem participações, eu até colaboro Mas são que além das barras pedem sempre que eu faça coro Reditei-o, estou vivo só para quem não adquiriu Meu CD não vai ser do planeta e ouviu? Levanto o braço, espaço requinte, levo uma nota de mil Esse é o único improviso que se parece a teu skill Epá, eu nunca mais improvisei Dia 18 de Julho, Mandela Day O show de MCK, show das mil cópias de ouro Aparecem, a cena promete Isso não é coro Espaço requinte, Benfica Junto à praça do que fica Aqui fica a dica Peço o endereço se não conhece Probs, organoides SS Sanguinário Inamoto DJ Kappa Quartirões Sul Elder David Moca Sul Concreto MC Filantrópico Já sabem como é que é Show do Papote de Arabi 4G Bebe Negas se orgulham Com o corpo coberto de tinta Mesmo chegando na fase dos trinta Já parece que não está na primeira vez Já Já parece que não está na primeira vez Lesta Obrigado.